Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de segunda-feira, os policiais militares receberam uma denúncia dando conta de que havia um veículo abandonado em meio a um canavial na fazenda Matãozinho, próximo a via Clito Bastia. Eles partiram em diligências até o local e localizaram o veículo Voyage na cor prata, que seria produto de furto, nesta madrugada na cidade de Araraquara. O veículo foi encontrado parcialmente depenado e foi guinchado até o pátio espicar para ser periciado. Após a perícia, ele será entregue ao seu proprietário. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process.